A casa do torcedor jaconeiro completa 45 anos em 2020 e com muitas histórias. A construção foi uma iniciativa do ex-presidente Vili San Vito. Hoje conversamos com o vice-presidente de Juventude, o Luiz Carlos Bianchi. Bianchi, a força do Juventude aqui no jacone é reconhecida por muitas pessoas. De onde vem essa força aqui do jacone? A gente entende que a força do Alfredo Jacone vem em função de que todas as grandes conquistas foram conquistadas aqui dentro com o apoio da torcida. E é por isso que a gente trabalha nesse sentido de dar as melhores condições para os nossos atletas e também de conforto e segurança para o nosso torcedor, para que a gente possa continuar tendo novas conquistas. Bianchi, com a parada do gauchão por conta do coronavírus, o que está sendo feito aqui no Alfredo Jacone? Com a parada das atividades esportivas, existem várias atividades que a gente não tem como parar, né? Uma tensão de gramado e também a gente aproveitou para fazer algumas melhorias também em outros setores do estádio. Quais melhorias estão sendo realizadas no gramado do Alfredo Jacone? O gramado do jacone, mesmo que a gente não esteja utilizando ele para atividades esportivas, ele requer uma manutenção permanente. E uma dessas manutenções que a gente faz anualmente é o plantio da grama de inverno, quando termina o verão, no início de outono, é feito o plantio desse comumente chamado de azevem, é uma grama de inverno desenvolvida especialmente para gramados esportivos. A gente fez o plantio dessa grama agora no início de maio e é um plantio, é uma espécie de grama que ele vai durar até o final do inverno, quando começa o período quente novamente, ele naturalmente morre e aí a gente fica com a grama verdadeiramente dita, que é a bermuda, durante todo o verão. Vice-presidente, o que está nos planos para a infraestrutura do estádio, ele será ampliado, terá elevador? Em termos de ampliação, não. O que a gente tem sempre é de melhoria das estruturas já existentes. O estádio Alfredo Jacone tem 45 anos, ele tem uma boa estrutura, porém ele necessita de melhorias constantes. A gente tem projetos de reforma das cabines de imprensa, camarotes que ficam no lado das cadeiras, troca inclusive das poltronas do setor de cadeiras, troca de alambrado. A gente tem inúmeros projetos em mente, alguns deles em andamento e é evidente que agora com a pandemia, com a questão financeira, a maioria deles teve que ser dada uma segurada nele. Bianchi, o que o torcedor pode esperar para o futuro do Alfredo Jacone? O futuro do Jacone, eu acho que ele é o que eu falei anteriormente, é manter ele em boas condições, na medida do possível melhorar a estrutura dele na condição que ele existe, melhorando o conforto, melhorando as instalações, tanto para os atletas quanto para o torcedor que vem ao Jacone, apoiar o time, atendimento aos sócios, que hoje em dia a questão do sócio é muito importante. Então a gente procura melhorar atendimento ao sócio, melhorar o conforto do torcedor que vem assistir ao jogo e também aos nossos atletas melhorar ao máximo a condição de trabalho para que eles possam render sempre o máximo em prol do Juventude. E para encerrar esse bate-papo, o que representa o estádio Alfredo Jacone para o torcedor Papo? O estádio Alfredo Jacone aqui, ele é o palco onde o Juventude conquistou as suas principais conquistas, teve as suas principais conquistas e é um local que o torcedor do Juventude se sente bem, gosta e por isso que a gente trabalha sempre no sentido de dar as melhores condições, tanto para o torcedor que vem assistir ao jogo, quanto para os nossos atletas e profissionais renderem sempre o máximo possível. Faça chuva ou faça sol, aqui o estádio Alfredo Jacone é a casa do Esporte Clube do Juventude há 45 anos. Aqui recebeu jogos memoráveis, como a Copa Libertadores, a Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro. O estádio Alfredo Jacone foi palco de decisões, como o Campeonato Brasileiro da Série B, o Campeonato Gaúcho e também a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro da Série B